Sobre o contrato de seguro, é correto afirmar que, no seguro de vida, o suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Súmula 610, STJ, o suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada.